M.K. não para Fala meu povo, que alegria A gente acabou agora de ensaiar aqui o repertório Para o Louvorzão, que já é amanhã Com o Tarde Regressiva Estou muito feliz de fazer parte desse evento Que muito mais que entreter pessoas com música A gente sabe que nós vamos nos reunir Para transformar vidas E eu estou imensamente feliz de participar Está tudo lindo, a banda está incrível Está na companhia de grandes amigos Unindo a nossa fé Unindo os nossos dons Para servir a Deus, fazer aquilo que a gente chama Que é servir Ele Através dos dons que Ele nos confiou Vai ser demais Está chegando Louvorzão 93 Drive-in Fala gente, tudo bem? Como é que vocês estão aqui? Quem fala é o cantor Paulo Neto E gente, olha só Eu vim aqui ensaiar aqui na MK E eu estou numa ansiedade tão grande Para o drive-in de amanhã Louvorzão drive-in Está coisa linda O ensaio As músicas estão tudo ficando prontas Eu tenho certeza Que Deus Ele vai falar ao seu coração Eu tenho certeza Deus Ele vai te abençoar muito Através desse Louvorzão Gente, eu estou numa ansiedade tão grande Que eu não sei explicar para vocês Vai ser uma benção, viu? Um beijo no coração MK não para Oi pessoal Nós estamos aqui em pleno ensaio Do Louvorzão 93 Que vai ser power Power of God E para vocês não perderem nada MK não para Está aqui mostrando tudo para vocês Fica ligado Porque foi power Tá bom? Eita glória Quem mandou matar a rede Quem mandou matar a rede Quem mandou separar Gente, que tarde incrível aqui no MK Estamos aqui passando as canções Que vão ser todas cantadas amanhã Numa noite muito linda De muito louvor e de muita adoração No Louvorzão E eu estou super honrada e abençoada Porque eu vou cantar com... Ah, vou deixar vocês saberem no dia Fiquem ligadinhos aí Porque MK não para Música 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 Legenda Adriana Zanotto